Música Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e hoje é o seguinte, faz mó tempão mesmo que eu não gravava vídeo porque, sério gente, eu tô tentando gravar vídeo mas tá muito difícil por conta da escola que eu tô estudando, entendeu? Tá muito difícil então por isso que eu tô demorando pra gravar vídeo então o que eu vou começar a fazer? Vou começar a acordar lá pra 8, 9 horas e vou postar um vídeo, entendeu? Aí vai ser melhor E hoje estamos aqui com Doors um jogo que você tem que ficar abrindo umas portas e tem bichos cada vez, bichos diferentes mais e mais bichos diferentes Então vamos lá, já percebeu que é um jogo de terror, né? Estamos aqui no elevador já, gente Ah, mano, eu vou comprar no esquema Eu já sei mais ou menos como que joga, viu? Esse jogo é bom eu deixar um pouco alto então é bom vocês abaixar um pouco a televisão de vocês ou o celular ou o celular ou a plataforma que você estiver assistindo É bom vocês abaixar um pouco porque o meu celular eu preciso deixar alto Vou pôr dinheiro Ah, pega a chave Eu já sei mais ou menos como que joga, entendeu? E GG Tá? Quando eu for começando a aparecer os monstros eu vou mostrando pra vocês, entendeu? O que cada um deles faz E o que eu tenho que fazer pra sobreviver contra eles E você vai entender o porquê que eu peguei o isqueiro Você deve falar Por que que você não usa isqueiro? Ali não precisa Ai, cacete Sabe quando você ouve esse barulhinho? Não tem que você ouvir esse barulhinho Toma o máximo de cuidado que você puder Olha aqui esse barulhinho Ó, essa daqui serve pra abrir portas trancadas Pra quem vai ter sala eu vou precisar procurar chave Eu não vou precisar, entendeu? Já que eu tenho a gasula E eu não posso ficar muito tempo numa sala Senão o monstro vem e me pega As vezes nas gavetas tem uma aranha Você vai vir um bicho com tudo correndo Eu tenho que se esconder dentro do armário E eu não posso ficar muito tempo dentro do armário Não, o bicho me pega lá também É bem difícil Ó Eu já sei que eu tenho que vir pela autobulação Acho que eu só passei uma vez aqui pela autobulação Tem não Aqui eu tenho que ligar, entendeu? Só que eu não posso ficar no tempo não Se uma mosquera caga ou ferra Não dá nem a brinca Aqui ó Se esconder no armário Pronto, já passou o foguete Ó lá Eu precisaria procurar ali Mas como eu já tenho a gasula Só que eu vou procurar Por causa que tem partes piores Você tem que procurar muito mais E daí aqui já é mais fácil Eu já achei Porque tem partes que tem mais de 40 portas Que você procurar Mó difícil de achar Aí eu uso a gasula Ó Tá vendo essas portas quebradas assim? Não abre de jeito nenhum Parece atenção no que eu tô falando Não abre aquela porta Mas nem que a vaca tuça Ó Aqui tá meio escuro Tá vendo? Aqui não tá Aqui tá Aqui não tá Aqui é a alavanca Pronto, vamos lá Ah, tá Aqui às vezes tem um buguinho nas portas Aqui ó, caiu o armário E eu tenho que vir por aqui Aqui eu sempre encontro coisas Que eu não sei se era uma boa Ai, cacete Esqueço da aranha, mano Não sei que foi a parada Ó, kit médico Boa Kit médico não Band-aid, né Me coi Ai Não abam, esconde-se Não abam Não abam Nossa, mano Na moral, esse bicho aí eu nunca vi Esse daí é um dos que eu nunca vi Eu acho que desse bicho Eu ainda não tenho certeza Mas eu acho que eu tenho que sair correndo Porque tem um tempo Aí, ó Eu tenho que sair correndo Antes que ele me alcança, entendeu? E com o isqueiro na mão Porque se não o escala dando um monte de susto Ele vai me atrapalhar Mas como eu tenho um reviver Que era isso mesmo, porra Nossa, eu vou tomar um monte de susto Tô sem isqueiro Olha lá, ganhou um Coisa de Ultimate Ah, eu tenho esse reviver, gente Porque eu entrei no grupo do jogo Se vocês entrarem no grupo do jogo Vocês ganham reviver de graça Não sei se acontece alguma coisa nela, espero que não Uma lanterna, mano Uma lanterna, mano Essa daqui Nossa, nem entrei e o cara vai lá e... Abre a porta Nossa, mano Nossa, mano Pensei que a lanterna era melhor, hein Morri Caceta Nossa, eu não gostei de lanterna Que lanterna lixo Prefiro o meu isqueiro mesmo Só que eu não tenho ele Opa, porta quebrada Opa, porta quebrada, né Ah, essa é a parte que eu vou ter que sair correndo Não, né, não Sai Abre Vai passar o foguete Você sabe que claramente não é foguete, né É só um bicho Eu só falo foguete porque o bicho passa na velocidade da luz Nossa, mano, não tem isqueiro mesmo Pensei que essa lanterna era melhor Ela sem zão pra apagar nela, pô Mó ruim essa lanterna Ela poderia ser melhor, né Sem zão nela Eu não sei o que fazer com esses olhos, não Eu vejo ele o tempo todo Mas eu nunca sei o que fazer com isso Ah, não Vou tomar um susto daqueles Tá, pega Ah, a parte que eu vou ter que sair correndo, gente Aí vem um bicho atrás de mim Eu vou ter que sair correndo Tipo assim, na velocidade da luz E essa é a minha última chance Não, 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 não Não dá, mano É muito difícil Naquela parte que eu fico preso Caga tudo Caga tudo Tipo assim, mano Se você for bom E ali atrás você não ficar preso Véi Você passa, mano Porque é só ali atrás que caga tudo Muito difícil de passar ali atrás Morri, né Mas Tá bom, né Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino Pra receber todos os novos vídeos que saem Então é isso Tchau Tchau Tchau